Na defesa, você quer saber? Vamos falar do Felipe Melo. Felipe Melo treinou como zagueiro. Então, quarta-feira, Felipe Melo vai estar jogando de zagueiro. Eu acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que ele é muito alto e muito pesado. Então, ele hoje, com a idade que tem, ele joga de volante. Só que a velocidade, a intensidade do jogo é diferente. E ele consegue ter intensidade, mas, num momento do jogo, ele perde essa intensidade e aí ele fica com dificuldade. E aí, ele vai num bote, vai bem. Num segundo bote, vai no terceiro bote, ele toma cartão amarelo. No quarto bote, ele vai tomar o cartão amarelo. Quando você traz ele pra trás aqui, tá certo? Mais cinco metros, dez metinhos pra trás, ele vai deixar de correr 60% do jogo, daquilo que ele correr. Então, ele vai correr só 40% aqui. Com a inteligência, com a qualidade, com a força física que ele tem, eu não tenho dúvida que ele pode se tornar um grande zagueiro. ondedoria tudo por cima, do lado. Qual que é? Obrigado.